É acreditar que a gente tem potencial para desenvolver pessoas, para nos desenvolvermos, para que eu possa conhecer outras coisas e acho que acima de qualquer coisa é o gosto pelo esporte. Aí surgiu uma coisa muito louca, eu diria, que foi o fato da gente, principalmente eu, eu falei assim, pô, eu comecei uma assessoria de forma experimental, sem muita pretensão, aí daqui a pouco a gente já estava tendo alcance nacional e até internacional, com visibilidade no YouTube, e eu falei, nossa, eu estou buscando tentar abrir um espaço físico e eu estou esquecendo que eu já tenho um negócio em andamento, ele não está formalizado, mas eu já tenho um negócio em andamento, já tenho uma empresa informal, mas eu tenho. Aí foi quando a gente falou assim, vamos formalizar, vamos ter um espaço, vamos ter um escritório, para a gente poder alavancar o negócio realmente, se é isso que a gente gosta de fazer, gosta da corrida, dá prazer, dá felicidade para a gente, para mim, por que eu não vou investir nisso, eu vou ficar tentando correr atrás de academia, de abrir um espaço que eu vou ter que investir muito dinheiro, e eu não tenho dinheiro, vou ter que capitalizar isso de alguma forma? Eu falei assim, não, vou investir na assessoria, e foi quando eu cheguei para a Maia e falei assim, vamos abrir um escritório? Você faz, vai ser sócia, vai ter que pagar os boletos junto comigo? Pagar as contas junto comigo? O que você acha? Aí veio o medo, a insegurança dela, porque ela tem um emprego, tinha um emprego bom, coordenadora de recursos humanos, numa empresa de recrutamento, e ela falou assim, vamos, a gente coloca no papel, a gente faz uma transição, dela sair da empresa e vir trabalhar no escritório, com a parte administrativa, eu ficando com a parte técnica, e a gente decidiu, aqui nesse edifício, no terceiro andar, na sala 307, em... Agosto de 2018. Agosto de 2018, nós abrimos a empresa, abrimos o CNPJ, alugamos a sala, reformamos, investimos, 18 mil reais aqui na sala, para a gente poder estartar, 18 mil, estou sendo detalhista, 18 mil reais, era um dinheiro que a gente tinha de fluxo, na verdade, eu não tinha esse dinheiro, eu fiz de fluxo, nasceu oficialmente com o CNPJ, pagando imposto, com medo, né, porque você fala assim, nossa, mas eu vou pagar isso de imposto, vou pagar isso de aluguel, vou ter conta fixa, que é diferente do que a gente tinha até aquele momento, que a gente não tinha nada disso, mas vamos lá, vamos encarar, vamos passar esse medo e vamos deixar que a paixão, a nossa vontade, até arrepi, ó, se arrepiou, viu, se sobreponha e a gente consiga fazer com que a empresa cresça, a partir do momento que a gente fundou ela ali, oficialmente, com o CNPJ. E um detalhe importante, a gente começou, eu lembro até hoje, nós tínhamos 64 alunos, em setembro de 2018, tínhamos 64 alunos, uma receita mais ou menos aí de 6 mil reais, 5, 6 mil reais, foi quando a gente estartou oficialmente a nossa assessoria, a MoveBerry, que nascia de forma digital, presencial em Sorocaba, e daí a gente falou assim, agora nós precisamos estruturar, precisamos ter um site, as mídias sociais, contratamos uma empresa de marketing, a Maia veio trabalhar, daí foi, você saiu quando? Dezembro de 2018. Dezembro de 2018, ela saiu do emprego dela. Vejam só, olha a situação, a gente não pensou muito bem, ela está no contrato social, a partir do momento que uma pessoa está no contrato social, ela perde... O seguro-desemprego... Perde o seguro-desemprego, e a gente estava contando com o seguro-desemprego dela, que seria um seguro no teto, que ajudaria a gente a pagar o berçário, do nosso filho que tinha um ano e pouquinho, que ajudaria a gente a pagar as contas de casa, e quando a gente se atentou, a gente falou assim, putz, não dá para ter o seguro-desemprego, porque foi quando você solicitou ele, né? Exatamente. E daí você não... Ficamos sem nada. Ficamos sem o seguro-desemprego. E daí falando assim, ixi, e agora? Vamos se virar, vamos fazer a empresa crescer. E a gente foi, tivemos que usar recursos de banco também no início, para poder fazer trabalho de mídia, né? Criar o site, é um investimento, você tem que, não tem jeito. Aí a empresa onde ela trabalhava, chamou ela de volta. Conta para nós, Imaia. Aí eu fui chamada de volta em julho de 2019, para retornar, numa condição de meio período. Que era o que você, a princípio, queria, né? A empresa não topou. Exatamente. E aí eu vim para a Move, ficando meio período na Move, meio período na empresa CLT. Até hoje. Que é onde eu estou até hoje, né? Com toda a pandemia e toda a situação, é onde eu permaneço aí, conduzindo todas as tratativas da Move, da parte administrativa e financeira, além do meu trabalho externo. Então ela tem assessoria, ela tem a empresa, consultoria que você faz ainda. Tem mãe, né? É mãe. Não vamos esquecer isso. Olha quanta coisa. É uma carga muito grande para ela. geram estresse. Muitas vezes saem algumas faíscas, não sai? Sai. Bastante faísca. Mas é normal. Mas agora você está decidida. Agora sim. Agora ela está decidida e a gente vai dedicar-se exclusivamente à Move. E o interessante é o seguinte, ao longo desses dois anos e pouquinho, desde quando a gente formalizou a empresa até hoje, a empresa só cresce. Saiu lá de 64 alunos, veio para hoje, nesse período hoje que a gente está, em março de 2021, já com 230, 240 alunos. Acho que ao longo desse período em que eu fiquei meio a meio, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha carreira, eu sou psicóloga, eu trabalho com RH, com a parte de recursos humanos. E o fato de ter a nossa empresa num primeiro momento, me trouxe o desafio de estruturar a nossa própria empresa e fazer com que ela também tivesse características de profissionalismo, e não apenas uma característica amadora. A área de educação física, ela demanda muito isso. Então, não apenas o profissionalismo da empresa, mas o desenvolvimento dos professores, no sentido de desenvolvimento humano, de captação. A questão do medo, eu venho de uma trajetória de 11 anos na CLT. Então, sabendo exatamente que todo mês eu tenho ali aquela retirada, eu tenho domínio daquilo que eu faço, segurança daquilo que eu faço, e benefícios. E aí, tomar essa decisão de sair gera muita angústia, porque aí você fala, como que vai ser a partir de então? Mas, por um outro lado, é acreditar que a gente tem potencial para desenvolver pessoas, para nos desenvolvermos, para que eu possa conhecer outras coisas. E acho que, acima de qualquer coisa, o gosto pelo esporte. Eu também gosto muito, e na jornada que eu estou hoje, eu não consigo também cuidar de mim, e também poder ser um exemplo para outras mães, mulheres, enfim. Então, eu acho que está tudo dentro desse contexto, de podermos fazer a diferença na vida das pessoas, enquanto uma empresa que está olhando para a saúde, para o bem-estar, e para a prática do esporte. E o mais satisfatório, o mais prazeroso para nós, é que a gente vai estar fazendo algo que a gente gosta muito. Que a gente não se importa com o horário, muitas vezes, com o dia, não se importa com o que tem que fazer, porque é tudo muito prazeroso poder proporcionar às pessoas qualidade de vida, saúde, fazer com que elas alcancem os objetivos delas, e até interno. A gente hoje tem dois funcionários, e é importante que a gente faça, dê condições, não faça, mas dê condições para que eles estejam também fazendo aquilo que eles gostam. Sim, a gente precisava de gente para trabalhar. Está gravando, né? Está gravando. Então, beleza. A gente precisava de gente para trabalhar, né? E daí surgiu o filhote de grilo. Estava largado ali na rua. Estava largado, abandonado, não é nada disso, gente. A gente precisa crescer, a empresa precisa ter cara de profissionalismo. E sozinho, eu não faço milagre, né? Uma andorinha só não voa. Não faz verão, né? Não faz verão. Não faz verão. E a gente precisava de mais mãos, mais braços, mais pernas, mais cabeça. E daí foi quando a gente fez um processo seletivo, e Lucas foi o aprovado. Fisicamente? Fisicamente. Fisicamente, já começou com o teste. A gente fez um teste de 3K no primeiro dia de trabalho. Mas ele foi aprovado, a Maia aplicou os testes psicológicos, tinha o perfil que a gente queria como treinador. A gente tem para a vaga de treinador, a gente tem um perfil. Lógico que ninguém que está aqui precisa ser igual ao outro, mas a gente precisa ter um perfil. Uma pessoa centralizada, uma pessoa que esteja com a mesma vontade que a gente, de crescer, de desenvolver. E a gente identificou isso no Lucas. Recém-formado? Sim. Pouca experiência? O que mais? Bom corredor, praticava esporte. Bonito. Tem que gostar... Bonito, não. Tem que gostar de atividade. E daí o Lucas apareceu. Mas Lucas, conta para a gente assim, por que você veio trabalhar com nós? Muito bem. Eu era do futebol, mas sempre gostei bastante de correr. Dois do futebol, né? Porque eu árbitro e jogador. Sim, eu sempre gostei bastante de correr, tanto é que eu era lateral direito. Só corria. No Cafu. Só para isso que eu servia. Então, só que eu não tinha tanta experiência profissional nisso. Então, foi uma... Quando eu vi que tinha uma vaga, foi start-up, foi, ah não, vou mandar meu currículo, quero isso para mim. Eu também gosto bastante de praticar corrida e também de fazer com que as pessoas evoluam nisso, né? Então, com o profissionalismo da Murbera, eu me senti em casa, evoluo cada vez mais, né? E sou bastante grato à empresa, a você, a Maia, por essa oportunidade que eu tive em 2019 e até hoje. É, o processo inicial não foi fácil, né Lucas? Lembra os primeiros alunos? Porque assim, o que a gente faz, basicamente, a gente trabalha muito no computador. Sim. Pouco na parte física ali, no presencial, mas mais no computador, que é algo que dificilmente a gente vê profissionais da nossa área hoje ainda fazendo. E para você foi tudo novidade, né? Nunca tinha feito isso. Trabalhar num escritório, para mim, foi novidade. Acho que foi a parte mais difícil para eu poder me acostumar. Sem falar na parte técnica, de orientações para as pessoas, né? Vivenciar aquilo que eu estava pedindo para elas fazerem. Então, foi um processo bem lento e está sendo ainda, né? É, um ano... Hoje está com quase... Está indo para dois anos já? Dois anos. Dois anos. Já desenvolveu bastante coisa, já tem bastante habilidade, né? Tem hoje uma carteira de clientes aí com mais de 80 alunos. Sim. As pessoas o admiram, o respeitam, seguem as suas orientações. Tem uns que fogem, né? Mas seguem, isso que é importante. Tem o nosso perfil, tem a nossa filosofia, mas a gente dá muita liberdade para que eles possam conduzir também, e o Lucas conduzir os treinos dos alunos e ajudar a desenvolver. E o que você espera para o futuro da MUVI? Que eu aprenda a falar mais na frente da câmera. Boa, gostei, né? Difícil demais. Difícil? Não, mas tem futuro, tem futuro. Já tem desenvoltura, não tem? Não, tem. Brincadeira essa parte. Espero que eu consiga evoluir profissionalmente e ajudar a empresa a crescer cada vez mais, como já vem crescendo. E com certeza você vai conseguir ajudar a empresa e vai se ajudar, porque quem ganha com isso é você. Sim. Quanto melhor, mais qualificado você tiver, melhor para você. Com certeza. Porque se um dia você resolver bater as asinhas, com certeza vai ter muita gente te esperando. Sim. Bom, e durante a pandemia, durante agora o período que a gente está vivendo, lá desde março de 2020 para hoje, nós tivemos um crescimento estimado de 45%, principalmente no nosso alcance digital, os alunos que treinam à distância. E a gente, já prevendo, a gente tinha necessidade de ter mais profissionais atuando na assessoria e, consequentemente, no nosso novo projeto que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E daí a gente falou, vamos abrir um novo processo seletivo. Esse processo seletivo começou no final do ano passado e daí foi quando a gente selecionou Allan, que hoje trabalha com natação em uma outra empresa, veio trabalhar com a gente, mas eu quero que você fale de onde você veio e por que você veio para cá, Allan, por que você veio participar do processo seletivo, por que você está trabalhando aqui hoje. Beleza. Eu sou praticante da natação há muito tempo, minha vida toda praticamente. Entrei na área da educação física há não muito tempo, só que hoje eu só trabalho com a parte de iniciação e aprendizado do pessoal. E a MUVI surgiu como uma possibilidade de eu praticar o treinamento e é uma parte que eu sinto falta em minha própria experiência de eu fazer os treinamentos, de eu participar de competições, de eu participar de águas abertas e tudo mais. E aí a MUVI chegou como essa possibilidade de eu conciliar as duas coisas, de ensinar as pessoas e também de fazer o treinamento, a partir do treinamento. E como eu sou praticante da natação, tive muita experiência com natação e alguns anos atrás eu comecei a correr, mas de maneira não estruturada, de maneira por conta, assim, fiz algumas provas. A MUVI surgiu também nesse aspecto de eu conciliar a natação, que é algo que eu tenho maior desenvoltura, com o treinamento da corrida. Diante dessa minha vivência, dessa minha trajetória, com o treinamento por conta, agora eu vejo poder ajudar as pessoas também, com que elas acreditem nelas mesmas, superar desafios, até porque diante de coisas que eu já pude desenvolver, que eu já pude me desafiar, com uma prova muito longa, de 15 quilômetros nadando, então eu vejo as pessoas procurando desafios menores, mas que são tão importantes quanto qualquer outro desafio. Tem pessoas que não querem nem correr os 5 quilômetros, querem apenas começar a correr. E eu vejo toda a bagagem que eu tenho como possibilidade e ferramenta de ajudar essas pessoas. Legal.